Bom dia, amigos e amigas de Youtube! Neste vídeo vou ensinar-vos como fazer uma arma que dispara 10 banditas elásticas. Primeiro vou fazer um teste e depois vou ensinar-vos como fazê-la passo a passo. E, bom... o programa da sexta-cura, queira... Asear as презativa pelas. Cante-qual as mesutas e... Lightsperaprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapra. Aperfeite albóнач é só, claro! E depois vamos ensinar-vos como fazer um teste de sábado. Música 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 Música